Olá, eu sou o professor Edson Gomes, se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, deixe o seu like, os seus comentários para que a gente possa continuar fazendo cada vez mais por este canal e por você que nos acompanha. Estou passando hoje aqui para tratar de um tema que foi recorrente durante toda semana e que é recorrente desde agosto do ano passado, quando foi aprovado o projeto de lei que instituiu o Piso Nacional das Facilidades de Enfermagem, que é hoje a Lei 14.434 de 2022. Na época, o Supremo Tribunal Federal foi provocado porque não existia fonte de custeio para o pagamento, não foi indicado no projeto de lei a fonte de custeio para o pagamento do Piso Nacional de Enfermagem. de lá até cá, o processo se arrastou e o Supremo Tribunal Federal terminou votando no dia 30, concluindo o processo de votação. Votaram neste processo dez ministros. A gente sabe que o Supremo Tribunal Federal tem uma composição de onze ministros, mas no momento tem uma vacância de um, embora tenha sido definido, o ministro, quem é? O ministro, o próximo ministro, o mais novo ministro do Supremo Tribunal Federal é o Zanin, o doutor Zanin, que assumirá. Mas aí nós tivemos os votos de Rosa Weber, Edson Fachin, Alberto Barroso, Gilma Mendes, Dias Toffles, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Carme Lúcia, Nunes Marques e André Mendonça. Esses dois últimos, né? São os mais novos empossados, portanto, ainda empossados no recente governo anterior. E aí nós tivemos um processo de votação que definiu o Piso Nacional de Enfermagem. É importante que a gente diga que o resultado já foi proclamado, né? Portanto, já tem validade. E o resultado foi oito a dois, né? Dois votos contrários ao voto do relator. E o Tribunal referendou a decisão, né? E revogou parcialmente a medida cautelar acrescida de complementações a fim de que sejam, fossem estabelecidos os efeitos da Lei 14.434, que é a lei que define o Piso Nacional de Enfermagem. Os efeitos dessa lei, existe uma regra de inserção para os efeitos dessa lei, que são os acordos e os contratos e convenções coletivas. Portanto, as que houverem os acordos e convenções coletivas que foram feitas, a lei não vai incidir sobre ela, até porque elas continuarão ante validade. Mas a gente vai ver aqui os pontos principais da lei. Em relação à lei, em relação ao servidor público civil da União, a lei traz das autarquias e fundações federais, a lei traz ali a implantação do Piso Nacional e deve ocorrer na forma prevista na lei. Então, a lei prevê o pagamento do Piso e a União, as fundações, né? As fundações, as autarquias receberão, os servidores dessas fundações receberão. Em relação aos servidores públicos dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das autarquias e fundações dos estados e do município, aí você tem o artigo 15C da lei 7.494, bem como esse artigo também se aplica aos profissionais contratados por entidades privadas que atendam no mínimo 60% de pacientes pelo sistema SUS. Então, lá você vai ter esse artigo 15C, que vai disciplinar como que esses profissionais vão receber. Para esses profissionais receberem, haverá a implementação da diferença remuneratória resultante do Piso Nacional e deve ocorrer na extensão do disponibilizado. Há título de assistência financeira complementar do orçamento da União e aí a gente teve, a gente teve ainda, já esse ano, a aprovação da PEC 127, da PEC 127 de 2022 e a inclusão, esse ano, no orçamento dos repasses para estados e municípios. Ficou acordado que os estados e municípios, as fundações e autarquias municipais e estaduais e esses hospitais e essas entidades que têm mais, que atendam mais de 60% dos seus usuários pelo SUS, repassar os dados de complementação desse salário ao governo federal e o governo federal repassar esses recursos para essas entidades para que fossem disponibilizados os pagamentos. Uma vez disponibilizados os recursos financeiros, o governo repassando para os estados, municípios, fundações e autarquias e essas entidades que atendem 60% pelo SUS, os usuários pelo SUS, aí o acordo ficou definido que o pagamento salarial seria com a carga horária de 8 horas diária e 44 horas semanais. Isso traz dois pontos importantes para a discussão. O primeiro ponto é que a gente tem uma quantidade enorme de contratos de trabalho de profissionais de enfermagem com 20, 30, 40 horas, 44 horas semanais, dependendo da hora que ele está empregado. E a outra discussão que você traz é que a carga horária, caso inferior a 8 horas, seja proporcional a 8 horas e aí a gente vai poder lá na frente discutir, como já se previa a discussão, pagamento de hora extra para aqueles profissionais que traz produtor 12 horas e que deve ser 8 horas por 12 e 44 horas semanais. Então tem que depois haver uma compensação, se estudar como é que você vai fazer isso a partir do ponto de vista do direito trabalhista para fazer essas compensações. O que na verdade é que você vai ter uma tabela de rendimentos para aqueles profissionais que têm contratos de 20 horas, eles vão receber pelas 20 horas, tem 30 vão receber pelas 30 horas e os que trabalham 40 e 44 horas receberão por essas 44 horas. Para além disso, haverá pagamento de horas extras. Em relação aos profissionais seletistas, aí entra de um modo geral, a implementação do piso salarial deverá ser precedida por negociação coletiva entre as partes com exigência de procedimento, com exigência de procedimento, com exigência de procedimento, com exigência de procedimento, com exigência de procedimento. O que estabeleceu aí um prazo de 60 dias para que as empresas privadas, o setor privado da saúde, começasse a fazer pagamento desse salário conforme a lei definiu. Ou seja, estabelecidas 44 horas, 8 horas diárias, enfim, e o regime de contratação. Caso em 60 dias as empresas privadas não façam esse pagamento e não façam esses acordos coletivos, então elas serão obrigadas a fazer o pagamento nos termos da lei 14.434. Ou seja, vai pagar conforme a lei 14.434 ou conforme o setor público estará pagando. Então, a gente vê aí de imediato que, para o setor privado, 60 dias é o prazo que é dado, vai ser a vacância que vai ser dada para o cumprimento da legislação. No entanto, nesses 60 dias o setor privado fica obrigado a fazer os chamados acordos coletivos com os profissionais de enfermagem para o pagamento. Tem uma discussão importante também nesse acordo, na publicação, que é caso falte recurso, caso haja insuficiência de repasse de recurso para o pagamento. E aí é uma questão que eu julgo polêmica. Eu acho que a gente vai discutir ela por mais algum tempo. Algumas situações vão acontecer e já traz aqui uma possível previsão disso. é que se o governo federal não fizer o repasse dos recursos, alegando que não há disponibilidade de recurso, que não há disponibilidade de recurso, seja parcial ou seja total, então o próprio anunciado do Supremo Tribunal Federal já determinou que o governo faça remanejamento orçamentário tirando o recurso das emendas parlamentares. Então tem aquelas emendas parlamentares do setor de saúde, então esses recursos serão tirados das emendas parlamentares e repassados para o pagamento dessa complementação. Só que aí tem um problema no finalzinho lá do voto, tem dizendo que não sendo tomadas essas providências, não será exigido o pagamento por parte dos referidos no item 2. E o item 2 faz referência aos estados, distrito federal, município, às autarquias e às fundações públicas, municipais e estaduais. Ou seja, se faltar recurso para o governo federal repassar e se esses recursos, não existe recurso para ser tirado das emendas parlamentares, os estados e municípios ficarão sem receber o repasse e aí vai virar uma polêmica grande porque os profissionais vão querer receber seus salários. Então essa é importante. E em relação à implementação desse piso, a gente vai ter ainda um processo de discussão longo, ainda um processo de discussão que vai se acumular. Essa decisão, ela não é uma decisão terminativa. Muitos recursos vão surgir a partir dessa decisão, sobretudo aí incluindo o setor privado. A notícia boa de hoje, quando está fazendo esse vídeo aqui, é que o presidente Lula garantiu que a ministra da Saúde vai pagar e vai fazer os repasses para os estados e municípios, fundações e autarquias municipais e estaduais, vai fazer o repasse retroativo ao mês de maio de 2023. Então essa é a informação principal que a gente deixa aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like, deixe seus comentários e compartilhe com seus amigos.